Pinkfong! Pinkfong Escolinha do Dino! Vamos contar com dinossauros! Pessoal, dê uma olhada nisso aqui! São ovos surpresa do Sr. Trévoa! Ovos surpresa? Eba! Tem brinquedos escondidos dentro dos ovos! Parece que vamos poder brincar hoje! Nossa! Tem muitos ovos! Quantos tem aí? Vamos ver! Um, dois, três... E agora seis? Não! É o sete que vem depois do três! Um, dois, três, sete e... Seis e... O dez vem depois do seis! Olá, turma! Vamos nos divertir contando números juntos? Contando números? Vamos brincar com os números! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, sete, oito, nove, sete, oito, 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 set Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Números, números, lá, 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 lá Se divirta contando números Um, dois, três, lá, lá, lá Quatro, cinco, seis, lá, lá, lá Sete, oito, nove, lá, lá, lá E dez Lá vai o trem dos números Um, dois, três, lá, lá, lá Quatro, cinco, seis, lá, lá Sete, oito, nove, lá, lá E dez Todos se divertiram contando os números? Sim! E agora eu sei contar até dez Eu também, eu também Se inscreva, se inscreva Clique no botão pra se inscrever Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!